o bate fica na pegada aí galera viu bate fica na pegada e hoje é 20 de janeiro 2022 bate fica na pegada viu solta logo assim a solta pai hoje acho que é quinta-feira mandar um alô aí pra toda a galera dos grupos que eu participo dá um alô pra galera de barcelona rociano rocine bora darci bora irã santo mer né o stone vai pra galera de são paulo e pra flávio reinaldo almi vai para serginho bora marco bora josielson são pedro bora júnior toda a galera aí de são pedro né de santa maria são pedro tem aula tem um boi pinto bora dudé bora vaniele cristiano melo neném viana